Olá pessoal, meu nome é Rafael e eu vou mostrar para vocês aqui como consertar os possíveis defeitos de um cão desse usando os pontos de referência que ele tem, como a ponta do peito, esse lustra da pélvica ou isso que alguns conhecem e o jarrete. Se vocês chorarem bem, ele é um cão que é alondado e baixo. Por exigência da dona, eu raspei a patinha, porém um cão com a estatura dele, eu não indicaria fazer isso, eu prefiro que deixe a patinha mais peluda e arredondada. Então vamos lá, vamos tentar fazer esse bichinho aqui e deixar ele bem bonito. Vou dar um tratado amarelo de 16mm, então eu vou começar a passar nesse osso da escápula para trás até o ossinho da pélvica, reto. Quando chegar nesse ossinho da pélvica ou isso, como o chamado, ele tem que dar um caimento no ombro de 45 graus. Vamos descer até a dolinha da perna e vamos passar até o ombro e no peito. Vamos lá, vou fazer o bichinho, aí vocês vão acertando para ver como que faz. Música 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 Bom pessoal, então eu vou fazer agora o computador amarelo do rossinho da escápula até a cauda, sendo que no rossinho da pele, ou íssel, como muitos conhecem, eu desci um pouco, um ângulo de mais ou menos 45 graus, desci até mais ou menos aqui no joelhinho da vaga, fazer aqui, e a marcação aqui da lateral para formar essa ajuda. Vocês notaram que eu deixei esse pelo aqui? Por quê? Porque a gente vai precisar dele para fazer a cinturinha, justamente para chegar essa pata um pouquinho mais para frente, para poder dar uma encurtada nesse tampo. Agora, eu vou usar o marrom, que é 13 milímetros, porque normalmente eu uso o azul, porém, como eu quero encurtar ele, então eu vou usar um mais baixo atrás, ele verde, para poder dar uma compactada nele. Vou precisar de onde eu faço. Então eu vou usar umあと BENEFICAL. e então eu vou usar uma ferramenta nos outros, e depois eu vou usar um mais baixo da parte, e agora já vou me mostrar o que eu vou usar. E agora, eu vou usar um menos pequeno, e eu vou usar um mais baixo, e eu vou usar um mais baixo aqui na cena, e eu vou usar um pouquinho mais baixo. Don't blame it on me Don't blame it on me Blame it on the night Don't blame it on me Don't blame it on me Blame it on the night Don't blame it on me Don't blame it on me Don't blame it on the night Don't blame it on me Don't blame it on me Don't blame it on me Música Música Don't blame it on me Oh, I'm so sorry, I'm so sorry, babe Yeah Oh, I got to say I'll be better this time I'll be better this time Oh, I'll promise I'll be better this time I'll be better this time Don't blame it on me Don't blame it on me Yeah, yeah, yeah I'll be better this time I'll be better this time Hey, girl Oh, I'll be better this time Oh, I'll be better this time Is this how we say goodbye Should've known better when you came around That you were gonna make me cry It's breaking my heart to watch you run around Cause I know that you're living a lot But that's okay, baby Cause in time You will find It goes around, it goes around It goes around, it goes around It goes all the way back around It goes around, it goes around, it goes all the way back around It goes around, it goes around, it goes all the way back around Yeah Now, girl I remember everything that you claimed You said that you were moving on out Maybe I should do the same Maybe I should do the same The funny thing about that is I was ready to give you my name Thought it was me and you, baby And now it's all just a shame That I guess I was wrong Don't wanna think about it Don't wanna talk about it I'm just so sick about it Can't believe it's ending this way Just so confused about it Feeling the blues about it I just gave you a touch Can you tell me is this fair? Is this the way it's really going? Is this how we say goodbye? Should've known better when you came to me Should've known better That you were gonna make me cry And now it's breaking my heart To watch you run around Cause I know that you're living a lie That's okay, baby Cause in time You will find me It goes around, it goes around It goes around, it goes around Don't move way back around It goes around, it goes around It goes around, it goes around All the way back around It goes around, it goes around It goes around, it goes around You should know that It goes around, it goes around Yeah It goes around, it goes around You should know that Don't wanna think about it Don't wanna talk about it I'm just so sick about it I'm just so sick about it Can't believe it's ending this way Just so confused about it Living the pros about it I just can't do it without you Tell me is this fair? Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Should've known better when it came to me That's okay baby Cause in time You will find me It goes around, it goes around It goes around, it goes around Don't move way back around It goes around, it goes 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 around Don't move way back around It goes around, it goes around It goes around, it goes around It goes around, it goes around Don't move way back around It goes around, it goes around It goes around, it goes around Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Bom, vamos lá pessoal Agora aqui Ainda está O corpo pronto Vamos dar início agora A parte da cabeça Nessa parte aqui Onde começar a chuva Onde terminar Eu começo Sempre aqui Minha 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 O que é isso? 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 Amém. 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 Amém.